Galerinha que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui do canal O boizinho da cara preta, ele chegou, chegou aqui no rancho Olha a vaquinha da cara branca, ela chegou, chegou no rancho Olha o boizinho da cara rosinha, ele chegou, chegou no rancho Olha o boizinho da cara azul, ele também chegou, chegou no rancho Galerinha não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui do canal Vem, vamos assim ó Foi, foi, foi da cara preta Foi, foi, foi E trouxe a vaquinha da cara branca, trouxe a vaquinha da cara amarela Trouxe a vaquinha da cara azul, trouxe a vaquinha da cara branca Olha galerinha não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui do canal da luta Oi Peppa, olha aqui o rancho novo que meu pai comprou, vamos brincar bastante Boi, agora eu te peguei, agora só falta pegar os outros boi Só falta pegar os outros pra mim ficar com todos os bois E agora ninguém tem mais pra salvar, todo mundo ficar com aquele boi Agora a Amélia, ela não tá mais aparecendo, porque o boi pegou o rei Aí também o Júnior, ele tá procurando a galerinha do YouTube Gente, esse é um vídeo especial aqui do canal da Tudai Hoje eu e meus irmãozinhos, todos os bois aqui do canal, tá vindo mandar um abraço pra vocês E desejar uma ótima final de semana, né gente? Se você chegou no nosso canal e não conhece o nosso vídeo, tem vários vídeos do boi da cara E não se esquecendo de se inscrever e deixar o seu like Boizinho, você quer falar alguma coisa? Gente, você que chegou aqui e tem muito medo de mim e dos meus irmãozinhos E eu quero que você se inscreva e vamos trazer vários vídeos novos pra vocês Tá bom galerinha? Então tchau tchau e até a próxima E aí galerinha, beleza que tá chegando agora aqui no canal da Tudai Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, pessoal Eu voltei aqui no canal da Tudai e juntos vamos achar todos os nossos amiguinhos que estão sendo presos na floresta Vocês sabiam que o boi da cara preta se juntou com todos os dois e agora a gente não sabe o que fazer? E se você também tá chegando agora e quiser fazer parte dessa aventura Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e até a próxima Oi gente, o boi me pegou Agora o que eu faço? Boi, boi, boi da cara preta Pega sua criança que tem medo de careta Oi Peppa Amanhã é domingo, pede cachimbo O cachimbo é de barro, bate no jarro O jarro é fino, bate no sino E o sino é de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente E a gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, é o fundo do mundo Hoje é domingo, pede cachimbo Hoje é domingo, pede cachimbo O cachimbo é de barro, bate no jarro O jarro é fino, bate no sino O sino é de ouro, bate no touro E o touro é valente, bate na gente A gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, é o fim do mundo Se inscreve, deixe seu like E ativa o sininho E ativa o sininho Tchau, tchau O cachimbo é de barro, bate no jarro O jarro é fino, bate no sino E o sino é de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente E a gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, é o fundo do mundo Hoje é domingo, pede cachimbo O cachimbo é de barro, bate no jarro O jarro é fino, bate no sino O sino é de ouro, bate no touro E o touro é valente, bate na gente A gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, é o fim do mundo Se inscreve, deixe seu like E ativa o sininho Tchau, tchau A lenda da mula sem cabeça Vocês conhecem a história da mula sem cabeça? A história conta que em um lugar não muito distante Uma moça se apaixonou pelo padre da sua igreja Ela até parou de ir à missa Pois o amor deles era tão grande Que eles começaram a se encontrar escondidos Um dia, uma força maior Um dia, uma força maior Jogou uma maldição na moça E a partir daquele dia Ela se tornou a terrível mula sem cabeça Se transformando toda noite de sexta-feira A noite em que ela se transformava Ela corria pelos pastos Relinchando e galopando fortemente E assistindo as pessoas da região O padre, que era seu grande amor Se entristeceu muito E foi embora da cidade A procura de um jeito De quebrar toda aquela maldição E essa é a história da mula sem cabeça Galerinha Se você gostou da história Deixa seu like Compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no canal E ative o sininho Para receber notificações de vídeos novos Um beijo E tchau, tchau E tchau, tchau Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi Boi da cara branca Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Não, 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 não Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi do corpo mocho, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi do corpo mocho, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Oi, oi, oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida vou levar ela pra mim Oi, oi, oi Oi, 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 oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 vou pegar com ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 vou pegar com ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo mocho Pega essa criança que... Boi, oi, oi, oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, oi, oi, oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, oi, oi, oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Boi, oi, oi, oi do corpo mocho Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como come a comidinha Boi, oi, oi, oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 vou pegar com ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo monstro Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi Pode ir embora A criança comeu tudo E tá feliz agora Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi Agora escureceu A criança comeu tudo Correu pro quarto e se escondeu Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi Pode ir embora A criança comeu tudo E tá feliz agora Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi Agora escureceu A criança comeu tudo Correu pro quarto e se escondeu Boi, boi, boi Boi da cara preta Boi da cara preta Pega essa criança Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Galerinha que tá chegando agora Não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui do canal Boi, boi, boi O boizinho da cara preta Ele chegou, chegou aqui no rancho Olha a varquinha da cara branca Ela chegou, chegou no rancho Olha o porquinho da cara rosinha Ele chegou, chegou no rancho Olha o boizinho da cara azul Ele também chegou, chegou no rancho Galerinha, não se esqueça de se inscrever Deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui do canal Vem, vamos assim, ó Boi, boi Boi da cara preta Boi, boi E trouxe a varquinha da cara branca Trouxe a varquinha da cara amarela Trouxe a varquinha da cara azul Trouxe a varquinha da cara branca E trouxe a varquinha da cara amarela Trouxe a varquinha da cara azul Trouxe a varquinha da cara amarela Olha galerinha, não se esqueça de se inscrever Deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal da Lula. Oi, 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 oi do corpo roxo. Pega essa criança que não quer comer o almoço. Oi, 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 oi da cara branca. Pega essa criança que não quer comer a janta. Oi, 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 oi do corpo roxo. Pega essa criança que não quer comer o almoço. Oi, 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 oi da cara branca. Pega essa criança que não quer comer a janta. Sim, 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 eu pego ela sim. Se não comer comida, vou levar ela pra mim. Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi Ola, oi, oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Ola, oi, 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 oi Ola, oi, oi, oi é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Oi, boi, boi, boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Oi, boi, boi, boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, não, não pega ele não Ele é bonitinho, como chora, coitadinho Boi, boi, boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não O boizinho preto já chegou aqui no rancho O boizinho preto já chegou aqui no rancho O boizinho preto já chegou aqui no rancho No rancho, no rancho, no rancho Trouxe o azul e o amarelo Trouxe o azul e o amarelo O boizinho roxo já chegou aqui no rancho O boizinho roxo já chegou aqui no rancho No rancho, no rancho, no rancho Trouxe o verde e o vermelho 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 O boizinho branco já chegou aqui no rancho O boizinho branco já chegou aqui no rancho No rancho, no rancho, no rancho No rancho, no rancho Trouxe o marrom e o laranja 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 Pega essa menina Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha, ela fala Coitadinha Oi, 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 oi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é tão fofinha, ela fala Coitadinha Oi, 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 oi da cara amarela Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como corre a coitadinha Oi, 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 oi Pega essa menina que ela é uma tagarela Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, olha como foge a coitadinha Tchau